No Tag de Volta, Igorizada, vamos para mais um vídeo e seguinte, chegou no aeroporto o novo reforço do Imortal, já deve fazer a assinatura do seu contrato o novo zagueiro do Grêmio, o Rodrigo Caio. Vou falar alguns detalhes importantes sobre essa contratação, mas antes eu quero dar um super recado para vocês, porque é o seguinte, para quem não sabe, o Papo Copeiro, que é o meu projeto de podcast junto com o Camargo, foi devastado pela enchente, a gente perdeu tudo por lá. A gente está fazendo uma vaquinha para arrecadar fundos, para a gente tentar se reconstruir por lá e voltar com o podcast o quanto antes. Então podem ajudar com qualquer valor, compartilhar com alguém que vocês acham que possa ajudar, até mesmo alguma empresa que possa nos conseguir algo, uma mesa, cadeira de podcast, obviamente, equipamento, microfone, fone de ouvido, amplificador, monitor, TV, qualquer tipo de ajuda é válida. E também quero lembrar que no dia 7 de junho, às 19h, começaremos uma live no Papo Copeiro, em apoio com diversos convidados que vão estar ali com a gente, para a gente arrecadar também um valor. E nesse dia dessa live, todo o valor que será arrecadado, todo mundo que for ajudar, vai estar participando de um super sorteio, que vai ter a camisa doada pelo Grêmio, uma camisa nova, oficial do Grêmio, doada pelo próprio Grêmio. Vamos ter também uma luva autografada por Darlay, doada por ele também. Teremos um livro de Euriculara e também um kit da Muggs, que é um kit com diversos itens do Grêmio, placas decorativas, quadros e muito mais. Então participa aí, que tu não vai te arrepender. Agora trazendo a informação sobre o Rodrigo Caio, tá, gurizada? Vamos lá, ser bem rápido e sucindo com vocês, porque muita gente estava reclamando, questionando a contratação do Rodrigo Caio, porque é um ex-jogador, digamos assim, algumas pessoas falando, porque ele se quebra muito. É um jogador de vidro lá no Flamengo, lá no Rio de Janeiro, ele é conhecido como Rovidro Caio, só para vocês terem uma ideia. Porém, o Grêmio fez uma negociação muito interessante com ele, que inclusive o próprio Rodrigo Caio com o seu empresário estavam bem pensativos sobre isso, mas aceitaram mesmo assim, inclusive com uma grande ajuda do Renato, que conversou com ele, porque eles se dão muito bem, até porque o Renato treinou o Rodrigo Caio, então fizeram uma boa amizade. Que é o seguinte, ele terá um contrato de produtividade e o salário vai gerar em torno de 200 mil reais. Tudo indica que será menos do que isso. E para ele receber algo a mais, alguma bonificação, ele vai ter que cumprir algumas cláusulas de produtividade para receber o salário cheio e mais bonificações. Comenta aí embaixo, o que tu achou dessa contratação? Minha opinião, o Grêmio acerta e muito, porque ele é um baita jogador, mas tem esse problema de lesões, porém, se ele não jogar, não vai receber o combinado. Então, para mim, ótimo negócio, ele é um estilo Pedro Jeromel, exatamente, vocês não estão enganados, ele é estilo Pedro Jeromel, ele tem 30 anos de idade, Jeromel está com uns 38, 37, 38, então, a gente tem um bom substituto aí para o Jeromel, que deve estar se aposentando, ou esse ano, ou até mesmo no ano que vem. Beleza? Quero saber a tua opinião sobre o novo reforço Rodrigo Caio, que está chegando hoje em Porto Alegre para assinar com o Tricolor. Tamo junto, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí